De Itabaí, no Vale do Taquari, a Santa Maria, na região central do estado. Uma viagem de mais de 200 quilômetros pela RSC 287. Essa é a primeira rodovia que será concedida à iniciativa privada dentro do programa RS Parcerias do Governo do Estado. O edital, lançado esta semana, prevê um contrato de 30 anos e inúmeras melhorias. São 204 quilômetros de rodovia e nós teremos nos anos 13 e 4 a duplicação integral dos trechos urbanos. Até o sexto ano de contrato, nós teremos a duplicação até Santa Cruz do Sul. E cabe também salientar que hoje a 287 é uma das rodovias que está com a sua capacidade totalmente esgotada. Veja bem, nós temos hoje mais de 10 mil veículos que trafegam pela RSC 287. E com a duplicação, com certeza, trará para a região e para o estado do Rio do Sul uma maior competitividade. E, aliás, consigo também, não temos dúvida nenhuma, que traremos aí novos investimentos. A expectativa é que o leilão aconteça em dezembro e que o contrato seja assinado em 2021, quando serão iniciadas as obras de restauração da estrada. Para a realização de todos os investimentos necessários, a concessionária procederá à cobrança de pedágios. A tarifa não poderá passar de R$ 7,40. O modelo econômico que foi desenhado apresenta uma tarifa teto, usando as premissas muito parecidas com o que a NTT vem utilizando nas suas últimas licitações. O julgamento da licitação será pelo critério de menor tarifa. Atento sempre à modicidade tarifária para que o usuário tenha uma tarifa adequada e que ele consiga pagar. Uma rodovia, quando ela traz consigo uma melhor segurança, ela traz consigo uma duplicação, ela tem algo que supera qualquer questão de investimento, que é salvar vidas. Nós temos pontos críticos na RSC 287 que, com a duplicação, serão resolvidos esses problemas. Além de que, também trará com isso uma redução no custo. E quando se tem uma redução no custo pela questão de logística, ganha o Estado, ganha quem produz, ganha quem transporta. E também, óbvio, que ganha num todo. A sociedade acaba ganhando. Por quê? Porque ela tem uma rodovia em ótimas condições de trafegabilidade. Além da RSC 287, o RS Parcerias inclui mais de mil quilômetros de novas concessões rodoviárias. O programa também propõe a promoção de concessões e parcerias público-privadas em aeroportos, hidrovias, saneamento e parques e infraestruturas ligadas ao turismo e à cultura. O governo está muito bem preparado para tocar um programa sólido de concessões e PPPs que vai revolucionar a área de infraestrutura do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto